ou você me mata aqui agora ou você deixa o pai fazer o meu, minha estratégia e uma hora ou outra vai chegar em você, então vamos lá meu objetivo aqui nessa cidade é eu morava numa cidade aí que praticamente eu conquistei a porra toda e eu quero conquistar mais território, tá ligado? então assim que eu conseguir da alfânega liberar minha rapaziada eu tenho interesse total em começar a dominar aqui também, só que eu não vou do mais forte, entendeu? Ninguém vai pescar direto e pescar um tubarão, primeiro vai nos peixes, vai reconhecendo quem que é quem vou ver como que serve de dominação aqui, se eu tenho potencial até chegar no fortão, se tu é realmente o fortão, eu já dei de cara no primeiro contato com você que é dono da tal grota que eu já ouvi falar lá na minha cidade, só que eu não vou em você direto, eu vou bater em um por um daqui, entendeu? Entendi Enquanto o sol no paredão torta, chegaste o seu batom de cereza, eu tenho certeza, eu tenho certeza quando o sol no paredão torta, chegaste o seu batom de cereza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza.